Oh, Deus bendito, sou pequenino, mas já caminho pelo Teu ensino. Sou neste mundo um peregrino, já me fizeste cidadão dos céus. Vivo alegre, em paz te sigo, nada receio, pois estou contigo. Neste deserto, em Ti me abrigo, já me fizeste cidadão dos céus. És minha força e segurança, és minha vida e confiança. Já me fizeste cidadão dos céus. Música Música Música